O orçamento aqui, o instrutor vai falar sobre a nova lente. Oi, paciente. Estamos aqui com a forneira de 250. É uma forneira que está com vários drivers. Tem a possibilidade também de usar um drive penólogo, um drive PI. A decência dela, então, é com mais barco, com mais pressão, por conta de ter dois drives e uma forneira só. E também otimizar a gestão do motor, especialmente as laterais, para desperdiçar o aerodulto, né? E forçando o motor. Beleza?